E aí galera, estamos aqui próximo do Tejo, vem da fonte 25 de Abril, estamos chegando a Lisboa, e é a primeira vez que eu estou chegando a Lisboa, não conheço não, e vamos ver, vamos ver galera, aproveita aí o vídeo, vai vendo, é lindo, a luz do sol, da lua. E aí 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 Viaje em segura de propriedade à vida E aí 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 E aí